bom dia bom dia bom dia rapaziada que custa que o meu jardim amanheceu assim olha rapaziada quero mostrar para vocês essas plantas que eu tô cultivando aqui debaixo da sombra dessa latada que eu fiz aqui mostro já já a latada que eu fiz tá certo olha essa renda portuguesa e olha que folha mais linda como ela tá linda rapaziada olha girar aqui pra vocês verem aqui olha como ela tem uma folhagem linda essa planta bem verdinha coisa linda coisa linda mesmo olha como ela tá se dando aqui nesse lugar nesse local que a gente colocou cultivada no pneu coloquei no pneu aqui debaixo dessa latada latada que eu fiz para elas elas pegam sombra aqui eu tenho uma bergonha que eu chamo aqui de bergonha rex ela tá com as folhagens bem bonita também a flor soltando a flor é a florzinha dela que é porque a ventania nesse mês já tá muito forte ainda rapaziada a ventania aqui tá grande esse ano tá muito vento aqui é a bergonha rex também cultivada de pneu certo e eu tenho também aqui essa bergonha coração vergonha coração não sei se vocês conhecem ela aí tem outro nome é o chão de vergonha coração aqui tá vendo ela a ver é uma folha verde por cima e por baixo ela tem essa cor né essa cor bonita aqui ó muito muito linda mesmo essa vergonha coisa linda a flor dessa vergonha coisa linda ela em si já é muito linda né aqui a gente vai lá nesse nesse adubo tem substrato aqui que eu chamo aqui é pau pauzinho aqui muito delicioso né e no pneu também pauzinho aqui elas deram muito bem certo para mostrar para vocês aqui a latada que eu fiz olha aqui olha aqui tchan eu plantei aqui lá está o pé de maracujá olha quantos maracujá já tem o zoom aqui para vocês verem olha quantos maracujá já tem ali do outro lado beleza e aqui em cima também tem maracujá olha o tamanho desse aqui gigante e aqui dentro também tem ó aqui também ó por fora tem maracujá aqui e aqui e ali em cima então ele tá cheio de maracujá o arboletinho aqui e ele tá cheio de maracujá rapaziada olha ali além de eu ter uma bela de uma latada para proteger aqui as minhas vergonhas e a renda portuguesa além dessa latada maravilhosa né além da sombra que ela faz eu tenho maracujá daqui a pouco dá para fazer até um suco né que ela fica aqui as bela fica na sombra de manhãzinha cedo ela pega um pouquinho de sol só um pouquinho mesmo mas a hora dessa tá tudo na sombra já entendeu então vamos para cá vocês verem ó desse outro lado aqui minha latada de maracujá aí ó tá vendo a latada de maracujá que é a corra mais linda tem maracujá que tá aqui amadurecendo aí ó quase maduro já quase no ponto que eu colher em cima também tem então é isso aí rapaziada é fazer aqui uma latada verde né ela tá na vez eu coloquei umas palhas de baixo depois eu coloquei e plantei o pé de maracujá aqui e tenho essa belíssima latada verde para proteger as minhas vergonhas coisa linda e essa maravilhosa renda portuguesa e cuida diretamente aqui do meu jardim amanheceu assim vamos lá rapaziada vamos fazer uma latada zinha verde aí você olha além de ter a proteção para suas plantas você também vai ter maracujá para você fazer aquele belo daquele suco cuida fui fica com essa imagem linda essas borboletas vim aqui brincando olha aí coisa mais linda coisa linda coisa linda é é é é é é Tchau, tchau. Tchau. Tchau.